Música Fechou, fechou a moça pro duelo Lep vai ter uma fiora pra trabalhar lá no topo É, eu gostei, eu gostei, eu gosto disso Confronto franco na parte de cima O Lep tá vestindo a camisa do Splitpush Até agora ele jogou com campeões pra ficar sozinho A coisa, opa Titã Olha a pressão do time da Cade A gente vinha alertando pra esse problema Tentando a parte de cima do mapa que é o esperado Tá por lá, já vai impensar o Mumus Que vira em cima do Revolta Barregado é dado, aproveita que o Lep foi atordoado Vai tomando muito dano, flash pra um lado e pro outro Foi Chibland na mão do Lep Mas ele desconta, também garante o abate Uma kill pra cada top lane Isso, o Mumus tá seguro, inclusive ele se vê aí abusando de ficar na lane Vem chegando revolta O Mumus foi garoto Foi atordoado Vai cair uma redenção Ganha tempo O problema é que o Yoda chegou E garantiu o abate Mais um pra Red O Dragão ficou pro time da Cade Eu já vou deixar até a requisição pros nossos dois analistas mostrarem isso no replay pra galera Olha o Klaus ficou travado Tem que sair com o flash O Yoda vem se aproximando O time da Red Decretou o abate E o Klaus vai pra cova, Colossumus Não acaba por aí Tem um contra um na parte de cima E o Requei tá ligado O Lep vai tomar um pouco de dano Não é suficiente pra matar ou pra decidir o confronto Flash pra um lado Pancada pro outro E o Mumus garante Esse um contra um lá no topo Vamos dar uma olhada no replay Na jogada na parte inferior Como que o Klaus acabou se estendendo um pouquinho demais Gruntar E aí o Titã Não hesitou Foi punir o flash E aí foi bonito hein Vem passeando pela selva do Grail O problema é que o Grail Limpa tão rápido Que ele consegue levar tudo Vai ter engage Viaja abissal já saiu Revolta vem chegando por trás de todo mundo O problema é que o Titã tomou muito dano Eles vão se reposicionando Tem teleporte do Mumus De qualquer maneira o professor foi eliminado Estoura o barril Enfasta o time da Candy Mas a perseguição do Titã é implacável São dois abates já pro time da Candy Que também quer o Shabula Ele tenta escapar Tem escudo Mas é eliminado aqui Na mão do Nosferos Gruntar Ótima execução Bom teleporte Do Mumus Pra cobrar três abates E abates esses que foram bem distribuídos Ficou um pra ele Um pro Nosferos Um pro Klaus Distribuindo os recursos Ainda deu tempo do Grau chegar no topo E a grande jogada aí não tenha sido só os três abates Mas a torre Porque aí ó Teve essa inversão Ó o Lefe Vai segurando do jeito que pode Só mais um O Klaus em cima dele Garante o abate Esse teco na orelha Essa torre já tinha caído Mas pouco importa Essa aí tá na cartilha Se descer pro Aralto é God O Aralto já tá Já tá feito O Grau tá aqui com ele Beleza Ele se adiantou O time não é que a gente tá se adiantando Agora o Mumus Três com ganho pra três Tem que se decidir com isso O Requiem é cantado Deu bastante dano Vamos ver se é o suficiente Por enquanto o Shabula é eliminado O Mumus tá encarando três jogadores Já volta a ganhar tempo no cronômetro O Titã já deu a Deus Mas tu revolta Pra tentar sair Por enquanto vai dando certo E o Mumus contra três Se segura Garante um abate E a Kade não para Bem na torre Vem a Kade pra derrubar Toda a defesa inicial Do time da Red É, Gruntaro Que que é isso? Que Kade é essa? Se o Grel Toca o Reggae Na velocidade meio A Kade vem na velocidade 5 Velocidade 6 Que sás 15 barricadas Tão no chão Muito ouro Na mão do time da Kade Vassalador Vocês vão ver o replay Como o Klaus e o professor Garantiram essa kill Em cima do Lep Normal Não teve nada de mistério aqui O Lep acabou Se estendendo um pouquinho mais Pra pegar As barrigas O Grel Vem chegando Junto com o professor Com o Klaus Com o Nosferos Eles vão sobrepujar Essa primeira torre do Azir E já dando dano lá atrás E Oda tem que se reposicionar O Xabula Tira o Titã do problema Mas a torre Meu amigo Olha lá Tá no chão A Red Vem assistindo O avanço da Kade Mas eles não Cessam o avanço deles Opa Dormiu em serviço O Revolta E foi completamente Obliterado Podia ter esperado O Reckin tava tocando Lisinho E falando no Reckin Olha o Ioda Ele tem que tomar cuidado Passou a centelha Só deu dano no Xabula O Ioda se reposiciona O time da Kade Quer levar essa T3 Desceu o Atrox do Mumus Para dar conta do Split do Lep Cada pancada do Klaus Dá muito dano no time da Red Cada tiro é um nhaco da vida Colossus E olha só o Lep Em risco de vida Flash Kill Pro Mumus Acabou o Split da Red Uma das esperanças Pra parar Esse poderio da Kade É O Reckin tava tocando Bonitinho Vai arriscar Dar kill pro mexicano Que nada O Klaus queria pra ele Rapaz Ainda mais essa Kade Que tá forte Desde o início do jogo Tá dando muito dano no Klaus E a jogada do Mumus Queimou seu Flash Mas elimina o Lep É Não tem problema Demolida pouco a pouco Vamos ver se a Kade Consegue fazer um engage Lá embaixo o Lep desconta Olha o Ioda Se reposiciona Tem que sair com o Flash Olha o Mumus O Grel saiu Com um cronômetro esperto Ficou impune O Mumus tá por aqui Vem chegando pro ataque O Grel tomou um barril E foi eliminado Mas o Mumus faz o engage Toca o Reckin por aqui O time da Kade Já deu muito dano O Titã tá praticamente Seco ali a vida dele Tem muito sustençona Ganhou tempo demais Neutraliza o Mumus Bela defesa do time da Red Enquanto o Lep vai empurrando Tudo lá pelo bote Deu bom Deu ótimo pra equipe Mas não acabou ainda não Gruntar Teve o crescendo Em cima do professor A torre caiu A galera da Kade Não desiste Eles insistem Conseguem derrubar a torre Mas perderam muito Lá embaixo com o Lep Foram duas torres Uma inteira Nenhum detalhe Aquela primeira torre Já tava quase quase No chão Esse combate Flash crescendo É uma arma perigosíssima O crescendo saiu Não pegou em ninguém A Kade Vem pra cima com tudo Shabula salvou o Titã O Reckin toca por ali Vai dar muito dano Mas não suficiente Pra matar a galera Mumbus faz a linha de frente Galera da Kade A gente tem que tomar cuidado Olha o Nosferos Ele vem pra cima Morre o Titã de novo Colossumus Quase um replay Fazendo o barão Muito rapidamente Revolta tá longe O time da Kade E eliminado Vai voltar Ele vai voltar O problema é que a base vai sendo destruída Banjo e Guardião do Mumbus Que ganha muito tempo Agora vamos ver do outro lado O jogo vai acabar Porque a Kade vem avançando O Professor foi atordoado lá em cima Mas ele anulou o Yoda Não tem como o Yoda se defender Nossa Morre o Titã As defesas da Red Vão sendo obliteradas Porque a torre já foi derrubada O inibidor Vem na sequência E com isso são dois inibidores no chão A decisão da Red Vai custar muito caro Gruntar O Titã tá morto O Yoda tá com metade da vida E a Kade Segue implacável A Red Perdeu também o Revolta A Kade avança Com os cinco jogadores Pra garantir a revanche Pra cima da galera da Red Não tem mais como perder Não tem mais defesas A Kade vem com tudo Pra bater no Nexus E dar o GG Vitória da Vivo Kade Vitória concisa E bem trabalhada